O Johnny conseguiu botar uma coisa tão peculiar do brasileiro, que é o flerte. Ele colocou o flerte numa letra. Poucos, poucos parceiros, muito pouco, contados nos dedos, assim. Ele não fazia música com as pessoas, ele fazia ele sozinho. E é uma obra de arte, quando ele diz, é só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou, me fez sorrir, me fez gostar. Quis controlar meu coração. Mas foi tão grande a emoção de sua boca. Ouvi dizer, quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém, você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar. Só olhar, depois sorrir, depois gostar. O que é amar, depois sorrir, depois sorrir, depois sorrir, depois sorrir. Quis controlar meu coração. Quis controlar meu coração. Mas foi tão grande a emoção de sua boca. Ouvi dizer, quero você. Ouvi dizer, quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém, você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar. É só olhar, depois sorrir, depois sorrir, depois gostar. Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Depois do seu medo. E aí E aí E aí